Tudo muito proviso aqui, mas a gente gosta de coisa. Então, eu sou, meu nome é Duília de Mello, alguns me chamam de Mulher das Estrelas, eu sou astrofísica, eu fiz... Bom, eu, a Rita foi na quinta-feira lá na universidade, ela sabe um pouco já disso, mas eu vou contar para vocês, eu não posso dizer que eu sou carioca, que eu sou mineira, que eu sou paulista, eu digo que eu sou brasileira, porque eu sou nascida em Jujiaí, minha família é de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu cresci no Rio de Janeiro. E eu moro nos Estados Unidos, sou casada com um sueco. Então, é aquela salada maravilhosa, né? Então, eu sou professora da Catholic University, que é a Universidade Católica da América, que, poucos sabem, é a PUC de Washington. E o grande concorrente da PUC é aqui, ó, Georgetown. A Georgetown é jesuíta, a Universidade Católica, a PUC, que ela é de todas as facções do catolicismo, né? Nem sei falar essas coisas. Congregações. Facções. É que hoje eu estou meio... Agora, a Eula, está gravando, está gravando. Está gravando. Hoje eu estou politizada. A Universidade Católica, ela é uma R1 também, ela é uma Universidade de Pesquisa, mas ela também é uma Liberal Arts, tá? Então, nós somos, como a Georgetown também, nós somos mais ou menos o mesmo tamanho, a Georgetown e a Universidade Católica, nós temos também que o outro, mas ela foi fundada principalmente para fazer pesquisa, e ela já tem 177 anos. Então, é uma universidade com muita tradição. E como nós pertencemos ao Vaticano, porque a gente é uma PUC, quando o Papa vem aos Estados Unidos, ele vai à Universidade Católica, ele esteve no nosso banco, o que ele veio no setembro do ano passado. Então, a PUC de Washington, ela é assim como uma família também, como é a Georgetown também, né? Os professores têm, assim, os escritórios, né? As salas abertas para os alunos. A gente é quase que meio psicólogo também. Então, esse contato que o professor tem nessas universidades que são Liberal Arts com os alunos é uma coisa que surpreende a muitos, principalmente os brasileiros que estudam em federais no Brasil e não estão acostumados com esse atendimento que a gente tem com os alunos. Eu sou coordenadora também do programa Ciências Sem Franteiras na PUC e eu sou... Eu já tive 80 alunos do Ciências Sem Franteiras até agora, mas eles não estão dentro da física, como eu sou astrofísica, né? Eu fiz astronomia no Instituto Federal de Rio de Janeiro, eu fiz mestrado no INPE, fiz doutorado na USP e eu tenho também um mestrado na Universidade do Alabona, que eu estudei parte do meu doutorado aqui na Universidade do Alabona, nos Estados Unidos. Então, eu sou coordenadora, então, de um grupo de estudantes de Ciências Sem Franteiras de graduação, né? Eles estão fazendo faculdade no Brasil e passam um ano aqui dentro do programa brasileiro que, para mim, é um programa transformador e que vai me dar o Brasil. Já passaram 100 mil pessoas para o programa Ciências Sem Franteiras, 80 deles passaram pela minha mão. E esses 80, posso garantir para vocês, eles vão me transformar o Brasil. Então, a amizade católica, ela abre os braços para os estudantes estrangeiros. O problema dessas universidades como a nossa é que eles são caros. Hoje em dia, um estudante custa pelo menos 45 mil dólares. Quando ele tem uma bolsa ou alguma coisa que ajude, pode chegar a 35 mil dólares. Mas são raríssimos os casos de 35 mil dólares. Na verdade, com o primeiro ano das universidades, isso é uma reação meio que geral nos Estados Unidos, os estudantes têm que morar no bolso. Então, você tem que morar mesmo lá dentro do campo, nas formidórias, no campo. Você tem que pagar o bolso. Aí são mais de 10 mil dólares. Tem que comer dentro do campo. Aí é mais não sei o que fazer. Aí vai aumentando, aumentando o ano. No final, é 50 mil dólares, pelo menos. E pode chegar a 60 mil dólares. Então, quando me escrevem, eu sou muito procurada na internet, porque além de ser professora da PUC, eu também trabalho na NASA. Então, as pessoas veem a bandeira da NASA, adoram isso. Então, eu sou muito procurada. E muitos, principalmente nessa fase em que existe uma desilusão no Brasil, eles procuram querendo sair do Brasil, querendo vir estudar nos Estados Unidos. O meu conselho para esses jovens que me procuram, e assim, é assim, dezenas por mês, tá? Que me procuram é, não faça isso. Faça faculdade no Brasil. Não faz sentido você vir para os Estados Unidos pagar 200 mil dólares para você estudar. O ensino no Brasil é excelente. Não é necessário. Eu sou Vivaldo, que é a faculdade no Brasil, eu fiz fatado. Você pode sair depois para fazer pós-graduação. Você pode fazer mestrado e doutorado fora do Brasil. E depois você pode fazer uma carreira fora, assim como você pode fazer uma carreira no Brasil. Mas eu não vejo, eu sinceramente não vejo a necessidade de estudar fora. Mas por que eu sou a favor do Ciências Sem Fronteiras? Ciências Sem Fronteiras, então, dá aquela opção de um ano dentro da sua graduação para você estudar fora. Então, esse ano é aquele ano transformador na vida do jovem. A gente está falando de um jovem de idade de 18 ou 21, com dois anos. Nessa época, passar um ano fora é transformador. Então, ele vem para cá. Ele aprende como é viver num campus, como é viver no exterior, como é se comportar no exterior. Ele aprende como é lidar com uma cultura completamente diferente. E ele aprende também toda a parte acadêmica, que é que as universidades americanas são muito boas, e as universidades europeias. Então, o Ciências Sem Fronteiras não é só americano, ele é mundial. Então, tem estudante brasileiro em toda parte. Então, eu sou muito a favor que esse programa continue, mas nós estamos passando por uma reavaliação do programa. Enfim, a Universidade Católica, ela recebe de graças abertas os estudantes brasileiros, sejam eles do Ciências Sem Fronteiras ou não. Nós temos vários estudantes do Brasil lá, que não são do Ciências Sem Fronteiras, que estão fazendo período integral na Universidade Católica. A Universidade Católica também, tem que falar, fazer propaganda na Universidade Católica. A Universidade Católica também, e aí embaixo a doutora, a Universidade de Sousa, ela também tem a maior biblioteca brasileira fora do Brasil. Nós temos uma biblioteca que foi doada, no início do século XX, foi doada em 1912, quando o embaixador, o Oliver da Lima, faleceu e doou, antes dele falecer, já tinha feito uma doação da biblioteca dele para a Universidade Católica. Então, nós temos muitos livros brasileiros, mas todos muito antigos, porque era um dele, era a coleção do Oliver da Lima. Então, a Universidade Católica tem essa conexão com o Brasil também, apesar de que hoje em dia a liberalismo está sofrendo uma série de falta de espaço para ela, então a gente está fazendo toda uma digitalização da biblioteca, e está meio complicado de visitar, mas eu queria fazer essa propaganda e mostrar essa conexão que a Universidade Católica tem com o Brasil. Mas nós não somos muitos professores brasileiros na Universidade Católica, nós somos só três. E eu nem conheço os outros dois direitos. Isso aí demonstra a falta de conexão dos brasileiros em geral. Isso é um problema e não é. Isso é uma característica da comunidade brasileira que vive fora do Brasil. Nós não somos unidos, nós nunca fomos. Eu moro fora do Brasil há 18 anos, eu moro integralmente nos Estados Unidos, já morei um total de 22 anos fora do Brasil, eu tenho 52 anos. Então, é assim que acontece. O brasileiro ali não é unido, eu morei na Suécia, o brasileiro não é unido na Suécia, o brasileiro não é unido no Chile, o brasileiro não é unido nos Estados Unidos. O governo brasileiro, há cerca de cinco anos, começou o projeto de arte para o Brasil, de tentar mapear os brasileiros fora do Brasil. E agora está dando uma melhoradinha. Mas ainda estamos assim, muito... A gente não é simplesmente unido, a gente se adapta, a gente se integra, e a gente não fica... A gente fica com saudade do Brasil, fica só aí na saudade, fica tudo em saudade. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que lembrar, que é uma parte da nossa cultura também. Mas eu acho que a gente precisa se forçar um pouquinho para ser mais brasileiro, né? E não esquecer as nossas raízes. Quando você vai estudar na Universidade Americana, você vai fazer parte, por exemplo, dos clubes. Tem os clubes estudantis. E na Universidade do Brasil tem clubes que estão de todas as línguas. Não tem clubes de português. Já teve, mas o único português que tinha lá foi embora. Eu era a professora que dava ajuda. Tem sempre que ter um professor junto dos clubes que dava ajuda. Se vocês forem ou souberem de estudantes que estão nas Universidades Americana, falam para eles fundarem clubes de português. É importante isso, porque a gente precisa espalhar a nossa língua, a gente precisa mostrar a beleza do português e a beleza do Brasil. Isso aí é... Todo mundo cresce com isso, né? E você ganha experiência, e o seu currículo cresce também. Então, quando você está estudando na Universidade Americana, você tem que lembrar que você está ali, porque depois você vai querer ter uma carreira, né? Porque aqui você não entra na Universidade Americana para fazer uma carreira. Você não entra na Universidade Americana, de lá você vai sair, você vai ser engenheiro. De lá você vai sair, você vai ser físico. Eu sou do deparamento de física. Você pode ser físico e pode ser engenheiro depois disso, mas não necessariamente. Você pode entrar em um quadro de trabalho depois e fazer outras coisas, ou fazer outras especialidades. Então, essa parte, por exemplo, dos clubes, né? O seu currículo, se você for presidente do clube de português na Universidade, isso aí vai te ajudar no currículo depois, porque mostra que você tem liderança, mostra que você tem um monte de qualidades, que você vai interessado na comunidade. Isso aí é importante. Então, tem que... Quem está em high school ainda, depois vai tentar... Quem está em high school, que tem filho, que esteja em high school, falem para eles também começarem a participar de coisas que demonstram que eles são preocupados com a comunidade. Isso vai fazer as applications deles, né? Mais fortes. Porque é isso que a gente vai olhar na hora de a gente fazer a admissão do estudante. A gente não vai olhar se é apenas mais um estudante que quer entrar. É um estudante que quer entrar e que também tem essas qualidades. Então, tem que trabalhar nessas qualidades também. Como a Aida já me deu ali o sinal de que acabou o tempo, depois vocês podem perguntar. Obrigada. Obrigada.